Ah, e eu já tô chegando quase no final do mapa e eu ainda não encontrei o Fidelis, eu não faço a mínima ideia de onde ele está E eu preciso encontrar ele porque eu tô sozinho no meio da floresta e ele disse que eu tinha que vir pra cá Porque ele precisava me contar uma coisa muito legal, que era um segredo, então se é um segredo, mas ele podia até mandar no WhatsApp Eu vou perguntar pra ele porque ele não mandou, mas é o seguinte, eu quero fazer um desafio pra vocês Eu vou procurar o Fidelis nessa floresta aqui porque eu tenho um mapa e com o mapa eu não vou me perder né Porque quem se perde com o mapa, não é mesmo? E eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu encontrar ele Então vai rapidão galera, faz tudo isso aí embaixo porque eu vou procurar o Fidelis E eu vou continuar indo nessa direção porque é a direção que eu tava indo Oi vaca, tudo bom? Você encontrou o Fidelis? Vaca? Ai que sonho Fidelis, eu pensei que a vaca tinha falado comigo e você tinha virado a vaca Ei, tudo bem? Mas respeitei, vaca Ei amigão, eu esqueci de te falar Mas deixa eu só falar uma coisa antes aqui galera Então galera, acabou o tempo, se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí Ô Fidelis, que lugar maluco é esse que você me trouxe só pra contar um segredo hein Mano, é o seguinte, eu tinha que trazer você pra cá porque eu não poderia falar em qualquer lugar Aqui não tem ninguém mano, aí dá pra gente conversar melhor cara Ah, dá pra conversar melhor sobre o que? Mano, é um segredo, segredão velho Que pouca gente aqui do Minecraft conhece velho Mas eu vou falar pra você Mas meio que você sabe que esse vídeo aqui vai ser assistido por um bilhão de pessoas Então não vai ser mais segredo Então acho que eu não vou falar mais não Não, mesmo assim, a galera sabe guardar segredo, a galera sabe Quer ver? Galera, quem sabe guardar segredo aí embaixo? Comenta pro Fidelis ver que todo mundo sabe guardar segredo Quer dizer, eu não sei não, mas eu vou tentar, entendeu? Tá, então você que tenta hein, o pessoal eu confio mais Você não pode falar pra ninguém, demorou? Pra ninguém, tá, eu vou falar só pra minha mãe, pros meus amigos e pro meu irmão e pro minha família E pra todo mundo que é inscrito no meu canal, que são 800 mil pessoas Ah, então se for assim tá bom, mano É, mas tá bom, é um segredo, viu? Quase ninguém vai saber Cara, é o seguinte Eu descobri novas armaduras aqui no Minecraft, mano Armaduras de PK-XD Armaduras de PK-XD? Aqui no Minecraft, velho Eu não sei não Porque da última vez que a gente inventou de criar a armadura do PK-XD no Minecraft Meio que alguns poderes deram certo Mas outros, ah, ah, não deu não Ó, a gente já conseguiu fazer a armadura rosa do urso A gente conseguiu fazer também a armadura verde, neon de super velocidade E também a do pulo do gato Ficou faltando só a do dragão Nossa, mano Eu fiz umas com Kirinha também E eu peguei algumas técnicas com ele É, eu tô olhando aqui nas árvores, mano Eu só preciso de um item, velho Vamos ver se você consegue me ajudar Um item? Que item é esse? Eu preciso de uma maçã Uma maçã? Por sorte, eu sempre trago uma maçã no meu bolso Sério? É, mas é que eu vim sem calça hoje Ah, meu Deus do céu Essa tá só de cueca, hein, mano Tinha que ver isso daí Ah, eu acho que vai ser meio difícil achar uma maçã aqui, hein Tudo bem, tudo bem Mesmo assim eu vou procurar uma maçãzinha Vê se você consegue achar uma maçãzinha Como é que chama maçã pra ela vir? Maçã? Ela chama maçã Maçãzinha Maçã? Ô, Fidelia Eu acho que você vai ter que quebrar as folhas aí, mano Eu tô quebrando, mas não quer vir, não Não acha, maçã? Ih, tá ficando escuro, velho Daqui a pouco a gente vai encontrar só creeper, só nem a maçã Tá, então eu vou fazer o seguinte Ô, Noela, vem aqui, mano Cadê você? Eu precisava de uma maçã pra poder fazer a armadura Eu não tô entendendo É, cadê você? Eu precisava de uma maçã que eu tava com fome mesmo, mano Ô, você tava com fome? Ah, se tivesse falado... Ah, tá, agora faz sentido Entendeu? Agora é o seguinte, mano Vamos fazer o seguinte Porque tá ficando de noite Eu tô ficando com medo já aqui, hein, mano É... Ó, eu tenho suporte de armaduras aqui, mano E... Cara, tem uma armadura Você já viu a armadura do Ninda? Armadura do Ninda? Sim Eu já Ela é do PKXD, é mó bonita E o poder dela é muito legal também Então, mano Eu consegui fazer a armadura do Ninda Aqui no Minecraft, velho Só que eu tô com medo Eu vou dar pra você a armadura e você... Qualquer coisa você me defesa, beleza? É sério? Tá bom, tudo bem É sério, mano Tá, não se preocupa Ó, olha aqui, ó Só cuidado com os morcegos, beleza? Olha aqui a armadura Ela parece... Parece obsidian Mas é a do Ninda, velho Que legal, eu gostei demais Deixa eu testar Pera Ai, que tomando tiro Tá onde? Tem um esqueleto aqui, mas eu não tenho espada pra atacar ele Pera, deixa eu testar Ele pode até tentar me acertar, mas não vai conseguir Porque... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não é boa? Nossa, seu rosto tá todo preto, velho Tá todo preto por causa da armadura Mas é tipo, ela é boa Ai, Fidelis, tem mais gente aqui Fidelis, tá ficando perigoso Tá ficando perigoso O negócio tá bravo, tá bravo, velho Vamos embora daqui, Fidelis Eu acho que é melhor a gente ir Sobe nas árvores, sobe nas árvores Fidelis Fidelis, por que aqueles não tem uma arminha? Eu não gostei disso A gente não tem arminha É, então, a gente tá só com essa armadura aí, mano E eu espero que seja muito boa Igual lá no PK-XD, velho Ô, Fidelis Não, vem cá, vem cá, vem cá Sobe aqui, sobe Cadê você? Ai, peraí, que ele tá mirando em mim Cadê você? Tem mais um ali Eu tô aqui, mano Eles estão por toda parte Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus O que que eu faço agora? Eu subi na árvore Tá, cadê você? Cadê você? Eu perguntei primeiro Ai! Eu caí! Socorro, socorro Socorro, eu caí Socorro, eu caí Eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu tenho que subir Cuidado, sobe aqui Subindo, subindo, subindo Subindo Nossa, eles são tão bestas Que eu tô nem olhando pra mim Ufa, essa foi por pouco Eles tão mirando pra mim E eu acho que ele vai atirar Então, mas cuidado Tô aqui escondido Agora tá safe Ele não atira não Ele tá com preguiça de atirar Mas, Fidelis Deixa eu perguntar uma coisa bem séria pra vocês Peraí, vamos conversar Você me trouxe pro meio da floresta E você não trouxe equipamento de segurança Só uma armadura Ah, mano Foi porque ficou tarde muito rápido, velho Eu não esperava aí Eu só tinha essa armadura E não tinha arma nenhuma Tá, tá, tudo bem Nesse caso Eu acho que, realmente Essa armadura parece muito com a do Ninda A gente só tem Ih Fidelis Fidelis Fidelis, tá atirando aí Fidelis Essa armadura com mais calma E depois a gente volta E acaba com esses monstros Chá Meu Deus, mano Eu acho uma boa, mano Tá muito perigoso esse lugar E quem sabe a gente não faz a armadura do Admin, mano Fidelis, esse lugar aqui tá perigoso, tá Eu acho melhor a gente sair daqui Eu acho melhor a gente meter o pé, mano Peraí, eu acho melhor a gente Fidelis? Fidelão? Eu faleci Meu Deus Os itens do Fidelis Eu vou pegar seus itens aqui Calma Vou pegar seus itens e sair correndo Realmente, galera Essa armadura daqui É muito boa Porque ela dá até mais coração pra gente A gente consegue ficar bem forte E pelo que eu tô vendo Eu tô até correndo mais rápido Por cima das árvores Fica muito legal correr E fugir desses monstros chatos Eu só não vou acabar com eles agora De uma vez por todas Porque eu não tenho espada Mas eu vou fazer uma espada daqui a pouco Testar essa armadura E acabar com todos esses monstros Né não, Fidelis? É isso aí, mano É isso aí Agora a gente só tem que achar o caminho pra casa Porque eu não lembro nem Por onde que é E tem um jubi aqui Fidelis, socorro